É o Evangelho de Carreirinha pra você hoje, Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos, muitos afluíram pra ali, pra Cafarnaum, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar pra abrigar tanta gente do lado de fora da cidade. Jesus, todavia, indo à porta, anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico, num ambiente agora já interno, dentro de uma casa. E vieram com esse paralítico, que era trazido por quatro homens, quatro amigos que dele se apedaram. E não podendo aproximar-se de Jesus, porque ele estava dentro do coração da casa, e era cercado por uma grande multidão, descobriram o telhado da casa exatamente no ponto em que ouviram projetar-se dali a voz de Jesus. E viram que era um lugar exatamente correspondente àquele no qual ele estava. E, portanto, fazendo uma abertura no telhado, suficiente pra baixar uma maca, baixaram o leito do amigo, todo amarrado, que jazia doente, e o fizeram descer até bem diante da face de Jesus no ar. Jesus, olhando pra cima e vendo-lhes o esforço desses amigos que amavam o companheiro, viu naquele esforço a manifestação da sua fé, viu na ação das suas obras o testemunho da sua fé, e, portanto, disse, eu vejo a vossa fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, todos eles. Mas alguns dos teólogos, dos exegetas e especialistas das escrituras, que estavam ali assentados, começaram a razoar, discutir, primeiro calado, depois olhando uns pros outros, depois a boca pequena, fazendo tudo pra que Jesus não ouvisse o que eles estavam falando, mas eles começaram a razoar e a discutir e a dizer por que ele fala deste modo. Isto é blasfêmia o que esse homem está dizendo. Quando diz, Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é um blasfema. Quem pode perdoar pecados se não um só, que é Deus? Ele não é Deus. Como ele pode perdoar pecados? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles estavam arrazoando, pensando e falando baixinho, com esse espírito, com essa energia, com essa hostilidade, lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas nos vossos corações? Vocês pensam alto. Eu ouço a reflexão de vocês. Ela me chega como um grito. Qual é mais fácil? Me digam. Dizer ao paralítico, que está aqui, parado, diante de mim, enquanto vocês discutem. Mas me digam, o que é mais fácil? Julguem com essa categoria básica. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Me digam, o que é mais fácil? Ora, ouçam bem, para que saibais que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Depois, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, agora pega o teu leito, bota nas costas e vai para tua casa andando, para que eles saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Eles só vão começar a pensar que possa ser assim, se eles me virem dizer, levanta, toma o teu leito e anda, porque a cabeça deles pensa desse modo básico. Vai. Então, o homem que descera, que fora trazido, ganhou poder para ir andando. Que descera todo amarrado, fora liberto e saía carregando. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus saiu para junto do mar da Galiléia e toda aquela multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava na beira-mar. Então, ia passando e, enquanto ele ia passando, ele viu a Levi, filho de Alfeu, também conhecido pelo nome de Mateus, sentado na coletoria de impostos, sendo ele um dos maiores coletores do lugar. Então, Jesus, olhando para ele, disse, segue-me. E ele se levantou, o seguiu imediatamente. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Mateus, o publicano, este Levi, que é Mateus, que o seguiu imediatamente, estavam juntamente com ele, Jesus, e com os seus discípulos, muitos publicanos e muita gente da amizade de Mateus, Levi, e que eram considerados pecadores e pecadoras, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus exegetas fundamentalistas, vendo Jesus comer em companhia de publicanos, meretrizes, pecadores, pecadoras, perguntavam aos discípulos de Jesus, por que que ele come e bebe com gente pecadora? Agora, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, para vocês que se acham sãos, se vocês são sãos, ah, então vocês não precisam de médico? Porque os sãos não precisam de médico, vocês se acham sãos? Podem sair daqui. Quem precisa de médico são os doentes. que estão aqui. Eu sou o médico. Eu não vim chamar justos e sim pecadores, não vim chamar sãos, segundo a religião, e sim doentes, desejosos de graça e de cura. Ora, os discípulos de João, o João Batista, e também alguns fariseus, esses fundamentalistas, estavam jejuando, porque eles também tinham todos os ritos legalistas, de hora marcada para jejum. E vieram alguns e perguntaram a Jesus, por que motivo jejuam os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam, ficam comendo, bebendo contigo, nessas rodas de pecadores, meretrizes, esses amigos de Levi, que agora diz que é teu discípulo, de Mateus, por que que vocês ficam nessa, enquanto esses outros, vivem com essa angústia, com essa contrição infeliz? Então Jesus respondeu a eles, escuta, pensem bem, quem são os meus discípulos? São os meus amigos que andam comigo, olhem bem para mim, e decidam quem eu sou, e respondam, o que eu vou perguntar. Por favor, me digam, depois de pensar apenas, podem porventura, jejuar, os convidados para o casamento, o cara aceitar um convite para o casamento, chega lá e vai todo mundo em jejum, para o casamento, vocês acham isso razoável? Enquanto o noivo está com eles, haverá ambiente para os amigos jejuarem, os discípulos de João jejuam, porque eles sofrem luto, e não conheceram o noivo, os fariseus fundamentalistas jejuam, porque é só o que lhes sobrou, eles não conhecem a alegria, da experiência de Deus, mas os meus discípulos, aceitaram o meu convite, eu sou o noivo, porventura eles podem estar infelizes, na minha presença, se eu mesmo estou felicitando, o coração de publicanos, meretrizes e pecadores, comendo e bebendo com eles, o que lhes parece? Ora, enquanto eu estiver com eles, eles não podem jejuar, não faz sentido, virão dias, contudo, em que eu serei tirado deles, o noivo lhes será tirado, nesse tempo, eles jejuarão, eles viverão conforme a estação, conforme a hora, conforme o momento, conforme a leveza, ou conforme a gravidade, porque é isto que a sabedoria ensina, ninguém costura, remando de pano novo, em veste velha, porque o remando novo, tira parte da veste velha, e fica maior a rotura, não faz sentido, é inadequado, não é próprio, não tem bom senso, tudo tem que ser coerente, com o que está acontecendo, ninguém põe vinho novo, em odres velhos, odres de, pele de cabra, porque, não, vai ser bom, o vinho novo, com outra fermentação, encontrará um odre, já utilizado, e viciado, e o vinho novo, romperá o odre velho, e tanto se pede o vinho, como o odre, mas, vinho novo, a gente põe em odres novos, vocês entendem, que os meus discípulos, não vão entrar na de vocês, jamais, ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as plantações, os espigais, e os discípulos, ao passar, comiam as espigas, advertiram-no, os fariseus, vieram a Jesus, os fundamentalistas, e disseram, olha aí, por que que eles estão fazendo, o que não é lícito, aos sábados, eles não tinham que estar fazendo nada, hoje é dia, de não fazer nada, de não comer nada, mas, mas, Jesus lhes respondeu, aos puritanos, fundamentalistas, do judaísmo, nunca lestes, o que Davi fez, nunca lestes, né, lestes, mas nunca compreendestes, as implicações, nunca lestes, portanto, o que Davi fez, quando se viu, em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, o que ele fez, ele entrou, na casa, de Deus, assim chamada, no tabernáculo, no tempo, do sumo sacerdote, Abiatá, e comeu, os pães, da proposição, os quais, não era lícito, comer, em tempo algum, se não, só os sacerdotes, e ele foi, comeu com avidez, e deu também, aos seus discípulos, e não foi, condenado, por nada, não caiu duro, vocês não entendem, que o sábado, foi estabelecido, para dar descanso, ao homem, e não ao homem, para dar descanso, ao sábado, de sorte, que eu, o filho do homem, sou senhor, do sábado, de novo, entrou, Jesus, na sinagoga deles, estava ali, um homem, que tinha a mão, uma das mãos, ressequidas, mirradas, estavam, todos, observando, Jesus, para ver, se curaria, o homem, da mão ressequida, em dia de sábado, naquele sabadinho, a fim, de terem, do que o acusar, se curar, a gente acusa, se acolher, a gente diz, que é blasfêmia, meu Deus, e vocês, ficam procurando, o diabo, onde? Ele está, dentro, do lugar, de culto, com esse espírito, que você conhece, disse Jesus, ao homem, da mão ressequida, vem para o meio, meu filho, vem para o meio, aqui, no meio, de todo esse pessoal, que está com o olho, arregalado, querendo ver, se eu te faço bem, para eles dizerem, que eu sou mal, então, lhes perguntou, Jesus, perguntou, a toda, aquela urubuzada, com observação, e olhar, cobiçoso, de carniceiros, da alma, olhou, a eles, e lhes perguntou, é lícito, nos sábados, fazer o bem, ou fazer o mal, salvar a vida, ou tirá-la, o que vocês acham, seus vampiros, mas eles, como todo bom, religioso, hipócrita, quando é apanhado, na sua hipocrisia, inescondível, eles fizeram silêncio, olhando-os, ao redor, Jesus, indignado, e ao mesmo, condoído, com a dureza, dos corações, desses indivíduos, que geram, indignação, em Deus, que fazem Deus, ter, uma compaixão, indignada, uma indignação, condoída, pelo estado, desses puritanos, pedrados, mortos, pela letra, viciados, na condenação, cujos corações, são duros, e a eles, Jesus disse, vendo-os, Jesus disse, todavia, ao homem, que carecia, estende a tua mão, meu filho, e ele a estendeu, e a sua mão, ficou completamente, restaurada, retirando-se, dali, os fundamentalistas, religiosos, judaicos, os fariseus, conspiravam, logo, com os erudianos, com o pessoal, da extrema direita, profundamente, cristofóbica, Jesusfóbica, conspiraram, com eles, sobre, como, iriam, se organizar, para juntos, tirarem a vida, de Jesus, são, se nessa hora, até os inimigos, religiosos, se juntam, quando se trata, de aplacar, a manifestação, do evangelho, retirou-se, Jesus, dali, com os seus discípulos, para os lados, mais profundos, do mar da galiléia, e seguiu, da galiléia, uma grande, multidão, também, gente, que veio, da judéia, de jerusalém, da idumeia, da lei, do jordão, e dos arredores, de tiro, lá no norte, perto do líbano, de tiro, e sidom, uma grande, multidão, sabendo, quantas, coisas, Jesus, fazia, veio, ter, com eles, do norte, do sul, do leste, do oeste, então, Jesus, recomendou, aos seus discípulos, que sempre, lhe tivessem, pronto, ali, na beiradinha, do lago, da galiléia, um barquinho, por causa, da multidão, a fim, de não, o comprimirem, porque todo mundo, queria pegar nele, chegar, e ele disse, não, eles tem que ouvir, a minha palavra, mas eu não tenho, que ser fetiche, de ninguém, me ponham, um barquinho, eu prego, para todos eles, mas vai haver, um fosso, de impedimento, do fetichismo, eles vão ter, que ouvir, a minha palavra, sem fetichismo, sem a necessidade, de toque, pois, curava, Jesus, a muitos, muitos, sem precisar, tocar, de dentro do barquinho, meramente, pela palavra, pois, curava, Jesus, a muitos, de modo, que todos, que padeciam, de qualquer, enfermidade, se arrojavam, a ele, para o tocar, e também, os espíritos, imundos, quando o viam, prostravam-se, diante dele, exclamavam, tu és o filho, de Deus, mas, Jesus, lhes advertia, severamente, que não, expusessem, a publicidade, e vejam, como, mesmo, de dentro, do barquinho, tudo isto, acontecia, porque, não é preciso, que um dedo, toque, num corpo, para que uma cura, se realize, meramente, pela palavra, quando o coração, do outro, crê, na palavra, de Jesus, a assume, e a experimenta, Jesus, no entanto, diz, psss, severa advertência, para que não, o expusessem, a publicidade, e disse, o reino, de Deus, não precisa, de nenhuma, fixação, marqueteira, o evangelho, fala, por si mesmo, pessoa, boa pessoa, vivendo, a experiência, do que conheceu, vai atingindo, depois, de tudo isto, subiu ao monte, e chamou, os que ele mesmo, quis, e vieram, para junto dele, ele designou, doze, para estarem, com ele, para enviar, a pregar, adiante dele, e também, para exercer, em autoridade, de expelir, demônios, e eis, que os doze, que designou, eram os seguintes, Simão, a quem acrescentou, o nome de Pedro, de pedra, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais, deu o nome, de boa nerdes, que quer dizer, filhos do trovão, caracterizando, a intensidade, de algumas, das manifestações, dessas personalidades, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Zelote, era um partido, político de esquerda, o Simão, tinha militado, lá muitos anos, e o Evangelho, tinha feito, relativizar, todo, toda a ideologia, Zelotecista, e também, Judas Iscariotes, provavelmente, de todos, o mais acadêmico, e que foi também, aquele, que o traiu, então, Jesus foi para casa, não obstante, a multidão, afluiu de novo, de tal modo, que nem podiam comer, e, quando os parentes, de Jesus, as mães, irmãos, ouviram isto, lá em Nazaré, saíram de casa, dizendo, vamos prendê-lo, ele está doido, tem que ser preso, contido, uma intervenção, sobre ele, diziam, todos, os da família, só pode, estar fora de si, olha só, para quem, cultua Maria, veja a luz de Maria, a luz dos irmãos de Jesus, veja a percepção deles, vendo, o amor de Deus, manifesto em Cristo, eles não suportaram, Maria teve uma crise, de super maternidade, e os irmãos, de dominação, que variava, entre, cuidado e inveja, um dia, eu explico o porquê, e disseram, está fora de si, ora, os escribas, que haviam, descido de Jerusalém, esses especialistas, em exagese, exagese fundamentalista, que tinham vindo, de Jerusalém, diziam, ah, ele está possesso, possesso de Belzebú, vocês não veem, que ele está, possesso de demônio, de Belzebú, que é o maioral, dos demônios, por quem ele, expulsa demônios, então, Jesus, convocando, a todos, os que ouviram, isso, lhes falou, por meio, de uma parábola, dizendo-lhes, o seguinte, como pode, Satanás, expelir Satanás, como pode, possuído, pelo maioral, dos demônios, expelir demônios, se um reino, estiver, dividido, contra si mesmo, qualquer reino, tal reino, não pode subsistir, vai ter guerra civil, haverá assassinato, na corte, não vai subsistir, enfraquecer-se-á, enfraquecer-se-á, imediatamente, também uma casa, imagine sua casa, dividida, você e sua mulher, divorciados, cada um, puxando para o lado, ou você de um lado, e a família toda de outro, a casa dividida, contra si mesma, como é que essa família, essa casa, vai poder subsistir, uma empresa dividida, um governo dividido, não subsistirá, é óbvio, se pois, Satanás, se levantou, contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, portanto, o seu reino, perecerá, mas Satanás, é inteligente demais, para se dividir, contra si mesmo, ninguém, ninguém pode, todavia, entrar na casa, do valente, para roubar-lhe os bens, um homem treinado, de guerra, ninguém entra, na casa dele, para roubar, sem primeiro, dar um jeito, de chegar com mais gente, amarrá-lo, e imobilizá-lo, para que tenha chance, de saquear, a casa dele, e do contrário, não será possível, em verdade, vos digo, que tudo será, perdoado, aos homens, aos filhos dos homens, dos seus pecados, suas bobagens, suas blasfêmias, suas idiotices, tudo tem perdão, mas aquele, que atribuir, ao que Deus, está fazendo, a obra de Deus, disser, que é obra, do diabo, esse está, pecando, contra o Espírito Santo, como vocês, estão pecando, contra o Espírito Santo, porque vocês, tem certeza, que Satanás, não se divide, contra Satanás, vocês, tem certeza, que Satanás, não expulsa Satanás, e no meu caso, mesmo tendo, essa certeza, mesmo sabendo, que é pelo dedo, de Deus, que eu expulso, demônios, só por causa, da inveja, da ambição, da busca, de poder, do medo, de perder, o status, de vocês, do ódio, que vocês, decidiram, devotar a mim, mesmo sabendo, que é pelo Espírito Santo, que eu expulso, demônios, que eu faço, a obra de Deus, que eu sou, de Deus, mesmo assim, vocês, insistem, dizer, para tudo, e para todos, que eu sou, o diabo, vocês, estão, pecando, contra o Espírito, de Deus, pecando, horrivelmente, contra ele, vocês, 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 conseguem, entender, tudo, é perdoado, aos homens, mas, aquele, que blasfemar, contra o Espírito Santo, não, tem, perdão, para sempre, visto, que é réu, de pecado, eterno, ele, deliberadamente, evocou, uma sentença, eterna, contra ele, o seu, livre-arbítrio, será, respeitado, e isto, eu estou dizendo, porque vocês, dizem, que eu estou, processo, de espírito, imundo, bom, logo, depois, dessa conversa, chegaram, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, e tendo, ficado, do lado de fora, da casa, onde Jesus, estava dizendo, estas coisas, mandaram, chamá-lo, com uma ordem, materna, familiar, poderosa, mandaram, foi uma ordem, muita gente, estava sentada, ao redor de Jesus, e lhe disseram, olha aqui Senhor, olha, a tua mãe, está lá fora, com os teus irmãos, e as tuas irmãs, todo mundo, e eles estão lá fora, mandando que tu saias, porque eles querem, que tu vais lá, falar com eles, então, Jesus, lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe, e meus irmãos, quem são esses, e correndo o olhar, pelos que estavam assentados, ao redor dele, disse, eis aqui minha mãe, eis aqui os meus irmãos, portanto, qualquer, qualquer, qualquer que fizer a vontade do meu pai, esse é Maria, esse é Tiago, esse é Judas, esse é meu irmão, esse é de fato, meu irmão, essa é de fato, minha mãe, minha mãe, é quem discerne, minha mãe, é quem entende, minha mãe, não luta, contra a vontade, do meu pai, que está nos céus, jamais, mais, este é o evangelho, de carreirinha, para você, VNVTV, o canal é você, VNVTV, 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 e o canal é você, Legenda Adriana Zanotto